A primeira dama do município de Rolim de Moura realizou uma tarde social neste sábado, comemorando seu aniversário, com o intuito de arrecadar doces para a realização de uma tarde especial, para comemorar o dia das crianças. É mesmo o aniversário, é o mês do outubro rosa também, enfim, é dar para a comunidade esse prazer de contribuir, deixar as nossas crianças felizes, então nós estamos dando a festividade, mas quem vai ganhar os presentes são as crianças de Rolim de Moura, através da nossa comunidade. No dia 20 de outubro, é isso, prefeito? Lá no Cassolão. Lá no Cassolão, a Secretaria de Assistência Social comprou 5 mil brinquedos, e nós vamos doar esses doces que a comunidade também doou. E nós vamos ter um grande evento no dia 20. Nós estamos nos preparando para 5 mil pessoas, 5 mil crianças reunidas lá no Cassolão. A gente tem o dever de fazer as pessoas felizes, e precisa sim, a comunidade precisa se acostumar com isso. É um Natal de luz que traz alegria, é um dia das crianças que traz alegria, é uma praça que traz alegria. Então, se fala tanto numa doença do século, que é a doença da tristeza, e se essa é a doença, se ela é da tristeza, por que não nós nos responsabilizarmos e junto com a comunidade fazer alegria? Esse é o objetivo.